Estamos de volta, 6 horas e 24 minutos, Silvana Ramiro, Globocop está no ar. Isso, acompanhando a operação da Polícia Militar que a gente falou agora há pouco que está acontecendo em duas comunidades da Zona Norte, né? E chuva na lente, né? Está chovendo. É, exatamente. Algumas gotinhas na lente, como vocês podem observar. Silvana e Fachel, olha, a gente está acompanhando aqui essa operação que a Polícia Militar está realizando nos Morros de São João e dos Macacos, na Zona Norte, tá? O Morro de São João, ele fica voltado aqui para a região do Engenho Novo, né? E o Morro dos Macacos fica ali na região de Vila Isabel. A gente está acompanhando toda essa movimentação. Nós vimos ao redor dessas comunidades diversos veículos da Polícia Militar ocupando pontos estratégicos. Nós vimos veículos dentro da comunidade, como vocês podem ver aí, a quantidade de veículos da PM é acima da média. Essa aí é uma base da UPP aqui no Morro São João, né? Há muito mais veículos que o de costume. Normalmente é um, dois veículos no máximo. E a gente está vendo outras viaturas ao redor dessas comunidades, ocupando trechos da Avenida Marechal Rondon, da Barão do Bom Retiro e também ali em Vila Isabel, nas principais vias. Por enquanto, nós não temos ainda informações sobre prisões ou apreensões nessas duas comunidades. São comunidades, repito, na Zona Norte do Rio de Janeiro, são comunidades dominadas pelo tráfico. Em volta e meia, a polícia tem realizado operações desse sentido. É bom dizer, né? Que normalmente as operações a essa hora têm como objetivo, como finalidade, de acordo com a própria Polícia Militar, reprimir ações criminosas no entorno dessas comunidades, principalmente o roubo de veículos. A gente acompanha a movimentação nas principais vias. Por enquanto, trânsito tranquilo. Olha, a gente está vendo aí a Marechal Rondon, o Alan Cavalcante fechando a nossa câmera aí na Marechal Rondon. A movimentação já é intensa, é uma das principais vias de acesso ao centro do Rio para quem sai da Zona Norte, da região do Grande Meia. Por enquanto, sem problemas, sem dificuldades. A Barão do Boa Retiro, em Vila Isabel, 28 de setembro, a Visconde de Santa Isabel também com trânsito livre, assim como a Radial Oeste. Silvane Fachel.